A cerimônia de reabertura contou com exposições e apresentações culturais, além da presença do coral show Criança Feliz. O evento marcou a revitalização do espaço, que foi totalmente repaginado. A gruta foi construída na década de 40 e já passou por manutenções, mas esta foi até hoje a maior delas. O espaço recebeu água canalizada, fiação e iluminação novas, além da construção de uma nova guarita e poda de árvores. Esse espaço é um espaço sagrado, é um espaço que pertence ao cidadão cristiumense, ao turista, às pessoas que para cá vêm e querem fazer uma introspecção, uma oração, um encontro, um piquenique, um passeio, qualquer coisa. Esse é um espaço público e agora, consorciado com a Unesc, nós vamos dar uma outra cara também para esse espaço público, trazendo para cá as figuras dos animais, dos pássaros, que frequentam esse ecossistema que faz parte da nossa gruta, aqui na área central de Cisimão. Por isso, as pessoas venham, venham conhecer de novo, venham aqui rever, participar e celebrar, celebrar a vida com Deus, com a introspecção, com o pensamento, com a reflexão, com os amigos, com a família, porque aqui é um lugar apropriado para isso. Com a repaginação, o espaço recebeu uma exposição permanente com fotografias de pássaros que podem ser encontrados no local. Além disso, a área em frente à gruta também ganhou um novo nome. Não só exatamente em cunho religioso, mas todos podem usufruir deste espaço maravilhoso, onde nós colocamos um nome neste cenário, pergolado dos espetáculos, como este que você deve estar ouvindo, é o Coral Show Criança Feliz. Durante o evento, o prefeito agradeceu o apoio da comunidade e de empresas para a revitalização do espaço. Agradecer a tantas pessoas que colaboraram de forma direta ou indiretamente, empresas, órgãos da prefeitura, pessoas físicas, que torciam muito para que a gente pudesse revitalizar esse ambiente novamente e tomar das mãos novamente daqueles que não deviam estar aqui e estão vindo para cá, fazendo incursões noturnas, usando esse espaço público para fazer aquilo que não deveria ser feito aqui. Sobre a segurança do local, a diretora de turismo do município lembra que a gruta ganha agora um aliado. Nós vamos ter o apoio incondicional do 9º Batalhão de Polícia Militar e também da Guarda Municipal. Total segurança para que a nossa gente possa vir e sentir a vontade sem medo nenhum. O espaço já está aberto à visitação. A gruta vai estar aberta de segunda a segunda em horário comercial exatamente para que as pessoas possam sentir essa natureza maravilhosa, a exposição de pássaros permanentes existentes aqui neste lindo espaço e toda a família, todas as crianças podem utilizar neste espaço.